Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Como é que vocês estão? Eu estou bem, maravilhosa! Estou aqui nesse ambiente com eco, gente, porque é um ambiente que vai ser a sala. Só tem eu e o Théo aqui. É um papel! É um papel! E como vocês estão vendo, não tem nada aqui. Por quê? Porque hoje, gente, o meu desafio é pintar essa sala. Tá vendo? Eu vou pintar essa sala. Toda, 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 toda. E vocês vão acompanhar toda essa aventura, gente. Olha só. Então, é isso, gente. Bom, gente, então eu vou começar passando fita ali no forro, porque eu não quero que a tinta pegue no forro. Vou passar a tinta... é... tinta, não. Vou passar a fita no forro. E é onde eu preciso isolar, né, janelas, portas e tomadas, porque eu não quero passar tinta nesse lugar. Então, vamos lá. Pessoal, ignora o barulho da minha máquina lavando roupa aqui do lado. Mas, enfim, eu comprei uma tinta branca, tá vendo? Ela é branca neve. E por que eu pintei assim? Porque eu comprei um galão grande. Ele tem 16 litros. E eu posso utilizar ele em vários cômodos e fazer várias cores, utilizando a pigmentação, ó, o colorante. E no caso da sala, eu quero um cinza, um cinza mais claro nas paredes. E na parede do painel, um cinza bem escuro, um cinza crômio mesmo, sabe? Então, eu vou tentar fazer o cinza aqui com esse preto pra pintar as paredes, o cinza mais claro. Eu vou colocar algumas gotinhas e vou mexendo e vou vendo a quantidade de tinta que eu acho que... De tinta não, de corante que eu acho que precisa. Então, eu vou abrir aqui, porque eu tô só com uma mão. Pera aí. Olha só. Agora eu vou colocar aqui, eu vou colocar umas 20 gotas pra eu ver o que que vai virar essa cor, ó. Acho que foi até mais que 20. Vamos lá. Com a ajuda de um pauzinho aqui, eu vou mexer a tinta. A gente mexe bem a tinta. Eu quero um cinza. Bem claro, sabe? Não quero branco, branco, branco. Quero um cinza naquelas paredes. E aí eu vou adicionar um preto aqui. Ó, tá vendo? Já deu uma mudada na cor, só que ainda tá muito claro. Não é essa cor que eu quero. Eu quero um pouquinho mais escuro. Vou colocar mais 10 gotas. Eu vou adicionando aos poucos A quantidade de gotas eu tenho que saber, porque se eu precisar fazer mais tintas depois, eu sei a quantidade de gotinha de corante que eu coloquei. Então, tipo, eu coloquei 30. E se eu precisar fazer mais, mas eu acho que não, porque eu coloquei já uma quantidade de tinta boa, que eu acho que vai até sobrar. Pra eu não precisar misturar de novo. Mas se precisar, eu sei achar o tom de novo, entendeu? Ó. Olha só, arregalou ali agora. Tá vendo que já tá um cinza, mas ainda eu quero um pouquinho mais escuro. Vou colocar mais umas 6 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 36 gotas até o momento. E aí eu mexo de novo. Mexo, mexo, mexo. E aí já tá pegando uma cor bem legal. Vou colocar 40. No caso, mais 5, mais 4, né? 3, 4. Opa. Vou colocar até uma a mais. Sem nada, não. Uma gotinha a mais não faz diferença. Tanta diferença, assim, não. Ai, gente. Eu acho que tá bom, né? Acho que tá um cinza bom. Acho que com um branco acinzentado, do jeito que eu queria, ó. Clarinho, tá vendo? A cor. No total, eu coloquei 40, 42 gotinhas de corante, mais ou menos. Porque acaba que pingou uma a mais, uma a menos, né? Mas é isso, gente. Essa é a cor. É um cinza bem claro. Não quero nada escuro lá na sala. E eu acho que vai ficar bonito. Então, agora é passar nas paredes, galera. Vamos lá. Bom, gente. Aqui tá o meu cinza. Eu acho que ficou um cinza bem bonito. E aqui tá os equipamentos que eu vou usar pra pintar. Vou usar um rolo, gente. Ele tá rosa, sim, porque eu tava pintando um outro cômodo ali. Mas ele não tá soltando tinta rosa. Eu já lavei bem, tá? Vou usar isso aqui pra me ajudar a escorrer a tinta. Aqui pra fazer acabamentos das laterais. E é isso, gente. Então é isso. Eu vou começar a pintar essa parede de baixo aqui. Deixa eu explicar pra vocês. Aqui vai ser o painel da TV. Essa parte de cima vai ser um cinza mais escuro. Ali o exame ainda vai terminar. Então eu vou começar pintando essa aqui de baixo. Com esse cinza claro. Depois eu pinto essa aqui. E depois essa atrás de mim. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Pessoal, olha só. Eu achei que tava gravando. Já dei até o acabamento ali em cima. E a câmera parou. Porque eu tô sozinha. E aí parou de gravar. Mas olha o tanto que tá ficando legal. Essa é só a primeira mão. Aqui é onde eu passei e comecei a passar. Já deu uma secada. Deu uma clareada. Tá vendo? Então eu vou passar a segunda mão agora. Vai ficar nesse tom aqui. Na câmera tá parecendo um branco. Mas pessoalmente aqui ele tá um cinza. Sabe? A diferença do branco pra ele. Mais ou menos. Ali tá branco. E aqui tá cinza. E aí aqui também já dei uma mãozada boa. Vou ter que dar uma segunda mãozada de tinta. E falta essa parede. Então eu vou terminar logo essas três. Pra eu poder passar pra essa parede de cá. Mas tá ficando muito bom. Ali é onde maçou. Ainda vai ter que cobrir com a segunda mão. Se Deus quiser vai cobrir. E vai ficar bom. Olha aí. Pessoal, já dei a segunda de mão aqui. Nem mostrei pra vocês. Tá faltando essa parede que eu vou pintar de outra cor. Mas olha como é que ficou as outras. Tá secando ainda. Lógico. Acho que só amanhã que vai estar 100%. Tô preocupada com aquela mancha que tinha ali. Eu acho que ela não vai sair. Tá vendo que já começou a secar em volta. E nela não? Pois é. Aqui embaixo também tá bem molhado ainda. Tô preocupada com essas partes aqui. Gente, hoje é outro dia. E eu tô com a mesma roupa porque eu vou continuar as pinturas. Eu não vou ficar sujando roupa não. Mas hoje já é outro dia. E olha só, gente. Eu vou virar a câmera pra vocês verem como ficou. Mas a mancha ali praticamente já sumiu. Eu acho que ela vai sumir. E aqui embaixo também já tá quase tudo seco. Tá vendo? Lembra que ontem tava bem mais? Até porque como tá chovendo, tá úmido. Eu acho que tá demorando mais. Mas eu acho que vai dar certo. Tô torcendo que sim. Mas o Wesley falou que quando tem mancha na parede. A gente tem que lixar pra poder pintar. Porque senão a mancha aparece mesmo. Então fica a dica aí. Eu não sabia. Vocês agora estão sabendo. Eu também estou sabendo. Então estamos todos sabendo. E eu vou filmar agora como é que tá. Olha só a cor que ficou. Ficou um cinza bem clarinho. Tá vendo? Agora eu vou pintar essa parede aqui. No painel. Olha a mancha lá. Quase sumindo. Eu acho que vai dar certo. Se não der, vai ficar manchado. E aqui também, ó. Ficou bem legal onde eu pintei. Ali ainda tá molhado. E é isso. Agora eu tô aqui preparando a tinta do painel. Que é aquela partezinha menor. Olha só o tom de cinza que eu já consegui. Eu coloquei 80 gotas pra essa quantidade de tinta aqui, ó. Tá vendo? Não sei. Tem mais ou menos uns 600, 700 ml de tinta. E eu coloquei 80 gotinhas do preto xadrez, ó. Desse aqui, ó. Opa. Viu? Desse aqui que eu coloquei. 80 gotinhas. E eu tô achando que eu vou colocar mais umas 10. Porque eu quero um cinza crômio mesmo, sabe? Bem... Bem escuro. Olha o tanto que tá bonito. Porque depois que passa na parede, ele dá uma clareada, né? Ele dá uma... Uma clareada boa. E eu quero um preto... Um cinza bem fechado naquela... Naquele painel pra dar um tchan. Então eu vou colocar mais umas gotinhas aqui. Colocar mais umas 20 gotinhas. Botar um total de 100 gotinhas. Mais 20, gente. 80 com 20 e 100. 100 gotinhas em aproximadamente 600, 700 ml de tinta branca, tá? Não sei exato não, porque eu só coloco no olhômetro aqui. Eu acho que dá pra pintar e eu vou seguir no bar. Entendeu? Mas o balde é de 18 litros. Então, deduzindo aqui que tenha 600 ml de tinta, mais ou menos, ó. Tá vendo? Eu coloquei 100 gotinhas de preto xadrez. Pra poder fazer esse cinza bem fechado. Vai ficar lindo lá. Acho que eu já misturei bem. Agora é partir pro abraço e pintar a parede. Já tá ficando de noite, gente. Mas eu vou tentar gravar pra vocês. Já tô com a minha tinta. Ficou um cinza bem... Bem fechado. Mas quando a gente passa na parede, depois ele seca e fica uma cor mais clara. Mas ele vai pegar essa parede aqui, ó. Só essa parede do painel da TV, tá vendo? Que vai ser essa cor. Depois eu vou preparar um outro cinza entre esse e esse. Mais escuro que esse. Mais claro que esse. Pra esse hall todo aqui da casa. Então é isso, gente. Bora lá. Vamos... Vamos pintar. Já tô com meu rolo aqui. Taca-lhe play! Taca-lhe play! Taca-lhe play! Pessoal, primeira mão aplicada com sucesso. Agora é os acabamentos. Que é ali em cima, ali do ladinho, aqui. Que a gente faz com o pincel, né? Pra fazer um acabamento bem bem feito. Então enquanto seca aqui, eu vou vir fazendo os acabamentos com o pincel. Pra ficar tudo show de bola. A parede já tá quase toda seca, pessoal. E ela tá ficando nessa cor aqui, ó. Olha a diferença de um cinza pro outro. Agora o nosso primeiro cinza tá parecendo branco aqui no vídeo. Mas tá assim. E eu já vou passar a segunda mão. Porque eu quero terminar de pintar essa parede hoje. E amanhã eu já mostro o resultado final da nossa sala pintadinha. Então é isso, galerichas. Gente, finalizei a sala. Já tomei um banhinho aqui. Lavei o cabelo. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ainda tá secando. Porque tá muito chuva aqui em Goiânia esses dias. Muita chuva. Inclusive agora tá chovendo. Mas vai secar daqui uns dois dias. Já vai tá tudo ok. E eu vou finalizar o vídeo. Pra não ficar um vídeo muito longo. Porque eu quero gravar mais coisas. Quero gravar decorando os quadros que eu comprei. Enfim. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Fica aí com as imagens da nossa nova sala. Da sala que a gente pintou. Eu já gostei da cor. Não tá mais aquele amarelão. Que era aquele amarelo ali daquela janela. Agora já não tem mais. É o cinza. Então eu tô muito feliz. E é isso, gente. Vamos lá ver o resultado final. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou. O que você mudaria. O que não mudaria. O que faria diferente, tá bom? E fique ligadinho nos próximos vídeos. Beijos. Tchau, tchau. Olha aí, gente. A sala como ficou. Tá secando ali em cima ainda. Falta pintar essa parede. Já pintei o ral ali, ó. Mas isso aqui eu vou finalizar amanhã. Porque aqui ainda tá meio molhado. Por isso que ainda ficou ali molhadinho. Amanhã eu finalizo. Mas no mais, está assim. Já pintei o ral ali, ó. Já pintei o ral ali.